Salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, sou professor de danças urbanas da fábrica de cultura do Jardim São Luís. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando de forma positiva essa quarentena que está acontecendo. E segue o exercício para vocês, uma rotina bem da hora, beleza? De acordo com o que a gente vinha fazendo, sempre ali no comecinho das aulas, antes de vir o objetivo final, tinha aquele aquecimento bem prolongado, aquelas rotinas bem pesadas, bem intensas. E é isso, espero que vocês gostem, espero que vocês façam a rotina. A ideia é vocês descobrirem os steps que tem dentro dessa rotina aí de 10 minutos, 11, que a gente vai estar fazendo. A ideia também é que vocês façam ela, né? Desde o começo até o final, como se fosse mesmo a rotina que a gente sempre faz lá no dia a dia, na fábrica. E é isso, espero que vocês gostem, espero que vocês estejam bem. E aí a gente vai conversando aí pelas mídias sociais. Um abraço, um beijo, fique bem, usem máscara, lavem as mãos, álcool gel, se cuidem, cuidem dos pais de vocês, dos avós de vocês, entendeu? Cuidem da família de vocês. É isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tinha 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 Deixa fluir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Mais o... Mais o... Hey! O que é isso? O que é isso?